Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal. Olha só, como criar post, post virais para suas redes sociais, conteúdos e muito mais com algumas ferramentas que utilizam a inteligência artificial para você agilizar o teu tempo e o teu dia aí, tá? Então olha só, após a vinheta, vamos falar sobre isso agora aqui no canal. Tá chegando agora aqui no canal, se você ainda não é inscrito, clica aqui em se inscrever, tá? Te convido a fazer parte da minha comunidade, é só clicar ali, não custa nada, clica ali, só não esquece de ativar as notificações também para você não perder nenhum dos vídeos novos, que aqui sempre a gente faz, todo meio-dia tem vídeo novo, tá? Então sempre acesse aí e participe, tá? É legal esses vídeos aí, tá? Se você quiser conferir depois os vídeos que tem aqui embaixo no canal, tem um montão de vídeo bem legal aí, tá? Olha só, vou mostrar para você uma plataforma que usa inteligência artificial, que vai te ajudar bastante a criar conteúdos virais aí para você, suas redes sociais também. Vamos lá para a tela sem dolação então agora e já mostrar para você. Ah, só um detalhe antes de eu mostrar. Se você tem aí tua empresa, tem um canal, tem um Instagram que tu quer divulgar aqui no nosso canal, manda um e-mail, tá? Lá no final da descrição do vídeo tem um e-mail, você manda lá um e-mail para a gente, a gente vai conversar com você para fazer um merchan de tua empresa aqui, ou do teu Instagram, divulgar aqui como parceiro aqui no nosso canal, tá? Então beleza, agora sim, vamos lá para o vídeo, vamos lá para a tela. Muito bem, muito bem, estamos aqui então, essa é a plataforma aqui ó, coesive.so pessoal, olha aí, plataforma bacana e olha aqui ó, bom, vou colocar em português para nós entendermos bem o que estamos falando aqui, né? Do que a gente está falando. Aí aqui tem um monte de modelos ó, modelo ó, apoiar vendas, mídias sociais, assistente de redação, marketing, gestão de produtos, cara, tem muita coisa que essa ferramenta pode proporcionar aqui, olha aí ó, nossos modelos populares ó, gerador de blog completo, script para vídeo do YouTube, legendas para Instagram, reformulação de conteúdo, gerador de tweets, gerador de história, postagem do liquidinho, postagem no Facebook, olha aqui ó, conheça o futuro da Yair, e aqui ó, tem mais coisas aqui também, então vale a pena você conhecer essa plataforma aqui, tá? Vale a pena, e olha só, vamos colocar aqui ó, para você utilizar ela, simplesmente a gente clica aqui ó, em inscrever-se grátis, tá? Clica aí, a gente pode, normalmente, como todo mundo, muitas pessoas fazem, utiliza aqui o Google para entrar. Bom, depois que você acessou a sua conta do Google, para acessar aqui ó, ele já pede aqui, o que você está interessado em criar, então aqui você escolhe o que você quer, no caso aqui ó, criar conteúdo para o blog, eu vou colocar aqui o que eu quero criar aqui, vamos ver aqui, roteiro do produto, gerador de marca, letra de músicas, olha quanta coisa que tem bacana aqui ó, você pode colocar, eu vou colocar aqui como exemplo, só um roteiro do produto aqui, tá? roteiro do produto, descrição de trabalho, redação, página e destino, postagem aqui, informação, gerador de perguntas, frequência, cor do nome, gerador nome e marca, façam ideias, por enquanto é isso aí, depois a gente, só para testes aqui, então aqui ele dá uma breve demonstração aqui, do que você tem que colocar aqui, clicar em generar, então aqui ó, vamos clicar em continuar, ele dá um demonstrativo aqui né, continuar aqui ó, ignorar o tour aqui, a gente vai na prática mesmo aqui ó, inscreva-se no criador, escolha um plano, vou começar, vou começar o uso gratuito e limitado, então você tem que clicar aqui ó, presta atenção, tá pessoal, você clica aqui, vou começar o uso gratuito, tá? aí pronto, ali ó, agora já está aqui, a plataforma aberta, então a gente vai criar, criar um novo, clica aqui, criar um novo, ele já dá várias opções, script para o YouTube, legenda para o Instagram, você pode criar aqui, um monte de coisas aqui, tá? então ó, por exemplo aqui ó, post para o Facebook, tá? então aqui, vamos ver aqui ó, redação na página de destino, letra de músicas, cara, tem muita coisa aqui, anúncios do Facebook, vamos colocar tipo um anúncio do Facebook aqui, eu quero vender aqui, por exemplo aqui ó, um marketing, um marketing não, que é público-alvo, você vai colocar aqui ó, público-alvo, feminino né, feminino, meta, vendas, o teclado aqui, tá meio bugado, feminino, vendas, um link de referência, se você tiver um link de referência, de alguém que tá vendendo um produto parecido, você coloca, copia o link lá e cola aqui, tá? mas se não, clica em gerar aqui ó, então vamos fazer outra, uma situação aqui ó, vamos pegar uma situação script aqui, pra o YouTube, tá? Então aqui ó, você ia fazer o que? Você coloca o teu público-alvo, a duração do vídeo e o link de referência, então você pega o que? Você vai pegar um vídeo, que você tem uma referência aí, que você quer se inspirar nele, copia o link e cola aqui, a duração do vídeo, você coloca aqui, e aí ele vai criar pra vocês aí pessoal, só clicar aqui, não vai, não fez agora, porque né, eu não coloquei nada, tá? Então é bem simples, só pra você entender, deixei aqui, mas vou deixar você testar aí, pra ver se fica show de bola, e comenta na descrição do vídeo, se funcionou pra você, tá? Então, bem simples aqui, pra você criar agora aqui, você pode criar tudo isso aqui pessoal, aí ó, tá? Gerador, Twitter, tudo, 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 na mão pra você, script para Instagram Reels, tem tudo na mão aí, tá? Olá pessoal, olha só, não fiz, não concluí ali, tá? Pra colocar ali, os minutos e tal, porque eu não tava conseguindo, não consegui achar aí, não peguei nenhum link, não tinha agora preparado nenhum link, pra colocar do YouTube ali como referência, mas ficou bem aí, eu acho que deu pra entender, né? Você só coloca os minutos que você quer que o teu vídeo seja, né? O público-alvo que você quer atingir para o teu vídeo, e coloca, copia um link, pode ser de um vídeo do YouTube aqui do canal, cola ali, faz o teste, clica em gerar, pra tu ver o que vai acontecer, comenta a descrição do vídeo, falar isso, eu vou deixar também aqui na descrição já, o link do site, pra facilitar pra você, você acessar, testar, beleza? Então, até o próximo vídeo, grande abraço, tchau, tchau.